Lança que o que eu canto também é Um coração louva, pois louvando a voz Que vale a do coração Ergue a voz e canta o canto mais bonito que tu der Sente a mão de Deus regendo a tua canção Junta a tua voz as vozes todas dos anjos lá do céu E canta com o coração Seja engrandecido o teu nome, ó Senhor Pois eterno é o teu reino e a minha salvação Seja a minha vida, a tua vida, meu Jesus E recebe o meu coração Canta que o teu canto também é Um coração louva, pois louvando a voz Que vale a do coração Ergue a voz e canta o canto mais bonito que puder Sente a mão de Deus regendo a tua canção Junta a tua voz as vozes todas dos anjos lá do céu Que canta o canto mais bonito que puder Seja engrandecido o teu nome, ó Senhor Pois eterno é o teu reino e a minha salvação Seja a minha vida, a tua vida, meu Jesus E recebe o meu coração E recebe o meu coração Seja engrandecido o teu nome, ó Senhor Pois eterno é o teu reino e a minha salvação Seja a minha vida, a tua vida, meu Jesus E recebe o meu coração Sou Sou Sou